...Vasco fans, and I can make one promise to all of the Vasco fans, that this will be the last time in history that Vasco will enter a match at a financial disadvantage. Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ. Uma boa tarde para você, juntos nesta sexta-feira para falarmos de Vasco. E caso seja a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro a partir de R$ 2,99. Você também tem a opção do Pix, no Radar Vascaíno, arroba gmail.com, no Radar Vascaíno, arroba gmail.com. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais. Instagram, arroba no Radar Vascaíno. E no Twitter, arroba radar, underline Vascaíno. Bem, minha gente, o dono, um dos donos da 777 Partners, desembarcou ontem aqui no Rio de Janeiro. E hoje deu essa declaração, na par da manhã, dizendo que é a última vez que o Vasco vai enfrentar o Flamengo em condições não favoráveis financeiramente. O engraçado é que o último que cogitou essa possibilidade foi chamado de lunático e massacrado por muita gente. E dessa vez estão batendo palma, né? Muito bem. Ele ontem teve uma reunião com a equipe do Jorge Salgado. Aliás, vou mostrar aqui um vídeo da chegada dele ontem no Rio de Janeiro. Foi recebido por uma multidão, né? Uma torcida... A torcida compareceu em peso para receber aí os empresários e donos e sócios lá da 777. Você vê aí na imagem o Osório com um sorriso de orelha, orelha. Não dá para entender certas coisas. Às vezes o Vasco tinha acabado de perder para o Flamengo, até de uma forma escusa. E o cara está rindo de orelha a orelha e a gente quer entender, às vezes, o porquê. Mas, enfim, coisas da vida, vida que segue. E a gente está aqui apenas para trazer o fato para você. Ontem mesmo, também, o Josh foi lá no CT. Está aí a foto para você ver aí a imagem lá, que ele está com o Jorge Salgado. Tem várias imagens aí que circularam ontem. E foi feita aí uma promessa de um grande time, de se fazer coisas maravilhosas para o vasto da gama. E todo mundo está embarcando nesse barco aí, pelo menos uma parte da torcida, que a gente até entende pela carência de títulos, pela falta de recurso que o vasto da gama tem, de acreditar de que, da noite para o dia, as coisas vão mudar. E que, realmente, a gente vai poder lutar por títulos, por campeonatos e jogar de igual para igual com qualquer um. Eu acho muito difícil, com 630 milhões, em quatro anos, isso acontecer. O engraçado é que as coisas estão começando a vir à tona. Uma hora era um valor, passou a ser outro, passou a ser outro. O próprio presidente subjúdice do clube disse que são 700 milhões. E também ele tinha dito que eram três anos. E aí veio outro lá que faz parte da empresa, um diretor da empresa, disse que com quatro anos. E que, talvez, eles fossem fazer um aporte maior ou menor, ia depender da coisa. A gente está vendo a situação do Cruzeiro com o Ronaldinho. O Ronaldinho comprou o Cruzeiro por 400 milhões. E, na verdade, são só 50 milhões, já que os outros 350 milhões viriam do próprio clube. E isso aí já está dando pano para a manga e dando o que falar. Bom, o Josh vai, hoje, fazer uma reunião com o Eduardo Paes. Não na prefeitura, mas no Palácio Guanabara. E também parece que ele vai ter uma outra reunião lá com o pessoal do Maracanã. Já que, segundo informações, o Vasco, antes mesmo da 777 ser anunciada, 777, se anunciado, o Vasco já tinha interesse na licitação do Maracanã. E, segundo informações também, o Josh estaria interessado em participar dessa licitação do Maracanã. E caso o Fluminense realmente faça algum tipo de embarreiramento, já que o Flamengo está de acordo, pode ser que ele venha tentar até assumir sozinho. Eu acho meio difícil, eu também não consigo entender qual seria, então, o objetivo deles de arrendar o Maracanã por 35 anos, já que não pode ser comprado, ou até mesmo dividir com o Flamengo as custas, e jogar em São Januário, tendo que alugar o campo, já que o campo vai pertencer ao clube de regatas Vasco da Gama e não a Vasco SAF. Para que, então, fazer a reforma de São Januário, se eles vão gastar dinheiro com o Maracanã? Enfim, são coisas aí que têm que ficar bem explicadas para que a gente possa depois vir a entender o que realmente está se passando. Agora, a grande situação disso tudo foi a grave denúncia que surgiu ontem à noite, quando foram feitas algumas pesquisas buscando o nome do Josh Wander, e foi encontrado, como a gente pode dizer assim, um processo criminal nos Estados Unidos, aonde ele estaria, vamos dizer assim, ligado a, como é que eu posso dizer, não é narcotráfico não, mas ao tráfico de drogas. Sim, existe uma passagem na polícia norte-americana em que ele estaria associado tanto à cocaína como à maconha, isso é uma informação que não é fake news, tem provas, a gente está colocando aí para você alguns prints aí que estão circulando aí pelo WhatsApp, até outros canais já denunciaram isso, E aí eu fico perguntando, o que que realmente o Conselho Deliberativo vai fazer a partir desta premissa? Não adianta ficar com os braços cruzados e achando que a salvação da pátria é essa. Tem que ver direito, buscar direito de informações, já teve um conselheiro da SEMPRIVASCO que já vinha denunciando essa parte de não patrimônio já algumas semanas atrás, foi massacrado e agora as coisas estão começando a vir à tona. E depois tem gente que acha que a gente tem que acreditar nisso, tem que dar força para que o Vasco vire SAF. É o que eu pergunto, você acredita realmente nessa gestão? Você acha essa gestão digna para se fazer uma venda no futebol do Vasco? Passar o clube para 50 anos na mão de quem a gente não sabe? Não importa a grana, gente. Não importa o montante de grana, qual é a origem. O que importa é que a gente tenha o nosso clube. E vai poder falir, sim. Por que não? Pode dar certo? Pode. Mas desde o momento que o próprio presidente subjúdice do clube diz que não tem certeza, aí, meu amigo, fica difícil, né? Fica muito difícil. Bom, a situação é essa. O sócio estatutário, que é quem vai resolver mesmo esse embrólio todo, o engraçado é que agora o voto do sócio vai valer. Na época da eleição, do dia 7 de novembro, você que ficou na fila lá três horas, não valeu de porcaria nenhuma. Mas agora a diretoria quer que seu voto valha. Pense bastante. Pense, não pense com o coração. Pense com a sua cabeça. Porque é o futuro do Vasco que está em jogo. Se você acha viável essa manobra, essa operação ser feita dessa forma, eu lavo as minhas mãos e vou respeitar a resposta que a AGE pode vir a dar. caso passe pelo Conselho Deliberativo. Eu acho que essa é uma denúncia muito grave, é uma coisa que tem que ser muito, mas muito apurada mesmo, e fica por responsabilidade do Conselho Deliberativo passar essa SAF aí. Se realmente passar essa SAF e a AGE a negar, vocês estão errados. Se a AGE aprovar, aí vocês estão certos. Agora, a gente, que está aqui do outro lado, não vai torcer contra. Mas vamos exigir, sim, que haja recursos financeiros e que esse senhor aí, que apareceu no início do vídeo, fale e faça exatamente o que ele falou. injete dinheiro no clube e faça com que a gente tenha um time decente para jogar futebol já a partir deste ano, caso isso seja aprovado. Porque para o ano que vem, de repente, com esse timeco que está aí, a gente não vai subir de novo para a Série A. Então, minha gente, muita calma nessa hora, temos que prestar muita atenção em tudo que está acontecendo, as coisas e os fatos estão aparecendo a cada momento e o Vascaíno não consegue ter paz. Ok? Bem, minha gente, esse era o assunto que eu gostaria de abordar agora e no Radar Vascaíno, volta a qualquer momento. Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu. E aí Tchau, tchau.